Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Akin, seja bem-vindo ao canal. No vídeo a gente vai falar sobre golpe na internet, mais precisamente sobre os falsos empregos ou os falsos jobs, inclusive aí quando a gente fala sobre trabalho freelancer. Mas antes disso, você reparou aqui, né? Meu novo local de trabalho, olha a minha roupinha aqui, ó. Tô vestindo quase que um edredom aqui. Na verdade, a gente tá aqui nesse fundo falso, né? Embora que de fato esteja chovendo, porque a casa tá uma bagunça ainda, acabei de mudar para o sítio que eu comprei. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, ó, um vídeo que eu comprei um sítio trabalhando pela internet. Se você quer aprender mais sobre trabalho home office, tem links importantes aqui na descrição do vídeo. Mas sem enrolação, a gente vai pro tema de hoje, que são os golpes na internet, principalmente com relação a trabalhos digitais. Depois do home office, muita gente começou a procurar serviço, né? Quando teve a explosão do trabalho home office, começaram a procurar serviço na internet. Mas algo curioso que tem acontecido é que empresas misteriosamente conseguem o nosso número de celular e mandam oportunidades incríveis pra gente, como por exemplo a Amazon. Quem nunca recebeu uma mensagem da Amazon, inclusive se você já recebeu, comenta aqui embaixo pra eu saber, dizendo assim, olá fulano de tal, você foi escolhido pra trabalhar meio período ou duas horas por dia pra ganhar aí 3 mil reais, 4 mil reais. Clique no link que tá aqui na mensagem pra ser direcionado pra página do site, não sei o que. Golpe, né? Golpe. Mas, o que eu quero falar hoje é o seguinte. Muitos dos meus alunos, principalmente da comunidade Freelamix, que a gente tem um grupo no WhatsApp exclusivo pros alunos da comunidade Freelamix, relatam o seguinte. Eles estão lá na plataforma Freelancer, já estão acostumados a pegar jobs lá no Ercano, 99 Freelance, ou Fiverr ainda, Upwork. E aí, eles estão lá conversando com o pessoal, né? Tá tentando um projeto ali com o cliente. E, eventualmente, uma pessoa lá, um cliente, suposto cliente, tá dentro da plataforma e diz o seguinte. Olha, eu tô interessado, né, no seu serviço e tal, mas vamos lá pro Telegram ou vamos pro WhatsApp pra gente negociar por fora. Eu sempre aviso que é golpe. Saiu da plataforma, é golpe. A única chance de garantir que você vai receber o dinheiro ali acordado é fechando dentro das plataformas. E ir pra fora da plataforma, seja via e-mail, via chat, o que for, você vai sofrer um golpe, você não vai receber pelo trabalho que você vai fazer, tá? Tem aluno meu, se tiver assistindo, inclusive, comenta aqui, que já fez serviço e não recebeu porque não ouviu as minhas recomendações. Então, eu sempre aviso. Vai trabalhar pela internet. Se não for para um CNPJ, onde você vai lá fazer o contrato que eu ensino, lá no curso tem um modelo de contrato, tudo direitinho, com informações da empresa e tudo mais. Se não for desse jeito, tá? Se você já não tiver seu CNPJ, pegar o CNPJ da empresa, bater contrato, se for dentro de plataforma, se você encontrar o cliente dentro da plataforma, tem que fechar com ele dentro da plataforma, tá? É a única forma garantida de você receber seu dinheiro. Beleza, mas o que que acontece, né? Eu vou abrir algumas coisas aqui e a gente vai conversando sobre isso, porque, como eu disse, sempre tem aluno meu falando Ah, fulano tá tentando negociar fora da plataforma, é golpe, é golpe, mas eu quero te mostrar algumas formas de conseguir evitar esse tipo de coisa, principalmente dentro das plataformas, tá? Vamos aqui pra um artigo que eu encontrei da Forbes. Dá uma olhada aqui comigo. Bom, nesse artigo aqui, a gente tem a seguinte manchete, golpes de vagas falsas são cada vez mais comuns, saiba como evitar, né? E aí, aqui embaixo, ó, a gente tá vendo que não é só no Brasil, tá falando dos Estados Unidos e tudo mais também, e eu vou logo de cara aqui, ó, pra sinais de alertas pra falsas vagas de emprego, tá? Sobretudo na internet. Existem golpes também de falsas vagas de emprego, inclusive que eu caí quando eu era adolescente, tá? E a pessoa fala, ah, vem aqui numa agência e tal, chega lá, você tem que pagar um valor pra você participar da entrevista e tal, e é golpe, tá? Então vamos lá. Quais são os principais sinais de alertas pra falsas vagas de emprego, golpes na internet? O incrível e maravilhoso pedido de entrevista vem do que parece ser uma empresa de ponta, como a Amazon, por exemplo, mas tem apenas o endereço de e-mail básico, por exemplo, o final lá, em vez de ser o nome da Amazon, é arroba gmail, arroba hotmail, golpe. Então assim, a primeira coisa, desconfie quando o e-mail não é um e-mail oficial. Ainda assim, é de se preocupar até com e-mails oficiais, tem mesmo gente que consegue ali burlar, e consegue ter algo diferentezinho, tipo um ponto, um i a mais, e a gente acaba não percebendo, e parece ser um e-mail oficial e não é. Mas se for arroba gmail, hotmail, outlook, esse é um dos sinais. Agora vamos ver quais são os outros. Você é solicitado para fornecer dados pessoais durante a contratação, principalmente CPF, dados bancários. Pode. Nas plataformas financeiras, você não precisa fazer nada disso, porque os seus dados bancários, você preenche lá dentro da plataforma, só a plataforma tem acesso para fazer a transferência para você. Nenhum cliente tem que ter acesso a isso, tá bom? O recrutador tenta convencê-lo a pagar uma taxa de inscrição. Essa é uma parada que eu bato muito na tecla. Ninguém paga para trabalhar. A única coisa que a gente faz é pagar uma taxa por projeto para as plataformas, o que eu particularmente acho justo. Se a taxa é alta ou não é, aí é outros 500. Mas o que acontece? A plataforma está fazendo a ponte entre nós e o cliente. Então, ela por projeto cobra lá 5%, 10%, 20%, 30%, enfim. Então, você só paga quando você fecha o projeto diretamente para a plataforma, é descontado. Eu ensino, inclusive, no curso, como que você faz o cálculo já para você ganhar o dinheiro que você deseja, já contando as taxas da plataforma, para você não receber menos do que você acha justo. Isso lá na comunidade de Frulamix também tem aula sobre isso. Então, é muito importante ficar atento. Se o cliente falar, Ah, transfere para mim tanto que depois é descontado no valor do projeto. É golpe. Ele vai pegar o seu dinheiro e vai sair fora, tá bom? Então, é golpe. Aqui, outra coisa. Eles possivelmente não vão compartilhar o nome e a remuneração da empresa até que você forneça suas informações pessoais. Golpe. Pediu muita informação, não está nem falando sobre a vaga? Foge. O emprego oferecido rapidamente, você nunca conheceu, ouviu o entrevistador e nem foi ao escritório. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é nisso, né? Às vezes a gente nem foi atrás da vaga, nem se candidatou a nada e está recebendo ofertas aleatórias. Então, com certeza isso é golpe, né? Aqui, outra coisa. O único contato deles é por rede social. Golpe. O site de oferta parece ter sido construído às pressas e tem erros. A descrição do trabalho é vaga e não há nenhum contato direto para falar diretamente com a empresa. Isso também pode ser golpe. Aqui embaixo, a gente tem home office, fez aumentarem os golpes, né? Eu tenho muita gente aí levando o golpe do Pix, levando o golpe de não sei o quê, por conta de ser enganado nesse momento de recrutamento, né? Justamente porque pede uma taxa, pede não sei o quê e tudo mais. Isso não existe. Beleza. Agora, vamos lá para a Orkana, que é a plataforma que eu sempre converso com vocês sobre isso. E a gente vai tentar ali driblar ou entender como é que a gente pode evitar esses tipos de golpes, tá? Evitar ser passado para trás, mesmo dentro de plataformas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês dentro da Orkana. Estou aqui na minha conta da Orkana, tá? Estou aqui, olha lá, Kim. E aqui, o que eu, Kim, faço para evitar encontrar com esses clientes indesejados? Que, na verdade, são golpistas, não são clientes nada, né? Primeiro, sempre, né? A gente sempre vai conversar através do chat aqui, ó. Todas as minhas contratações estão aqui, ó. Os meus principais clientes ficam aqui no meu chat. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente pode avaliar. Por exemplo, estou lá buscando o meu projeto, né? Na minha área aqui de tradução e conteúdo. E eu quero redação de artigos. Beleza. Coloquei o meu filtro aqui. Vai aparecer para mim projetos dentro daquilo que eu procurei. Então, aqui, publicado há duas horas. Esta pessoa, que é uma cliente, né? Está procurando aqui pessoas que escrevam mini documentários culturais. Você vai pagar até R$ 1.300, legal. Pô, legal, eu quero tentar fazer. O que eu preciso avaliar? Aqui, ó. A minha cliente é uma cliente que tem um método de pagamento verificado. Ou seja, ela já fez a verificação do cartão de crédito dela dentro da plataforma. Ela vai pagar ali para os freelancers que ela vai contratar. Ou seja, essa é uma forma de garantir que você vai receber quando você fechar o seu projeto aqui dentro da sua contratação, direto no chat ali, através da conversa que você vai fazer com o seu cliente, tá? Dentro da plataforma. Então, essa é uma forma de ter uma segurança maior, tá? Ah, Kim, é 100% seguro? Ainda não. Nada é 100% seguro. Se essa pessoa que já tem o pagamento verificado falar para mim, vamos fechar fora da plataforma, eu já estou saindo fora. Mas é uma das formas de aumentar a segurança e a garantia de que você vai receber, né? Garantia não, né? De aumentar aí a possibilidade. Outra coisa que eu avalio, além do pagamento verificado, qual que é a avaliação do cliente, tá? E o que acontece? Tem cliente que não tem avaliação. Então, essa cliente ela tem, ó, você coloca aqui em cima, a nota dela é 4.87 de 5. Então, ela é bem avaliada. Agora aqui, por exemplo, ó, essa daqui não tem avaliação, ó, ela ainda não foi avaliada. Você coloca aqui em cima, ó, esse aqui foi também, 5 de 5. Ele é um bom cliente, tá vendo, ó? Quem, quando você coloca em cima das estrelinhas, se tiver avaliação, você considera como um bom cliente ali que paga dentro da plataforma. Se não tem avaliação, você já pode também... É claro que pode ser a primeira vez do cliente, você pode dar uma chance pra ele, mas você deve ficar um pouquinho atento, tá? Se for o primeiro projeto do cliente, é bom você ficar de olho. Porque o que que acontece? Da mesma forma que os clientes avaliam os profissionais, os profissionais também precisam aprender a avaliar os clientes. É dessa forma que a gente foge desse tipo de golpe, tá? Imagina aí você fecha um projeto grande com um cliente, que você vai receber 3, 4 mil reais no projeto, e você nem quis saber quem é o cliente, se ele já fechou com outros profissionais, qual é a empresa do cliente, porque o cara que vai fechar com você, geralmente ele tem uma empresa, tá? Pelo menos a maioria dos clientes que eu pego, geralmente ele é SNPJ, a menos que esteja começando ali como afiliado e alguma coisa do tipo. Mas a maioria é SNPJ. Então você tem que pesquisar. Eu sempre pesquiso, eu sempre sou curioso. O cliente passa alguns dados ali pra mim, eu já vou e vou fazer a minha pesquisa pra saber se realmente é o cara que vai pagar direitinho, que vai honrar com as suas palavras ali, com aquilo que foi combinado. Então beleza, né? A gente tem essa opção. E também, além disso, o que que vale a pena a gente fazer? Por exemplo, aqui, deixa eu pegar essa pessoa aqui, ó, que tem avaliação 5. A gente pode clicar sobre o perfil dela e vê lá, ó, projetos, publicou 9 projetos e fez 5 pagamentos. O que que isso significa aqui? Que ele não pagou 4? Não, não significa isso. Significa que 4 projetos estão em aberto, tá? São projetos ou que ele abandonou e deixou pra lá, ou projetos que ainda estão em aberto, que ele tá avaliando ali os profissionais, tá? Então, se ele tem 5 avaliação de 5, ó, e também tem outra coisa. E também pode ser projetos que estão em andamento, né? Pode ser projetos que os freelancers estão trabalhando e tudo mais. Então, sempre considere ali verificar quantos projetos foram publicados, qual a quantidade de pagamento do cliente, né? Quantos pagamentos ele fez. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó, publicou 100 projetos e já fez 94 pagamentos. Ou seja, é um excelente cliente. Eu trabalharia com ele sem medo nenhum, porque de fato ele é um profissional que leva a sério e faz tudo aqui dentro da plataforma, tá? Ele tá desde março de 2017. Essa é uma outra informação relevante também, ó. Saber desde quando o profissional trabalha com a plataforma, tá? Bom, então, o que eu acho fundamental? Você se atentar como profissional para os principais sinais, sinais básicos aí, mas que a gente precisa estar sempre muito atento, tá? Porque a gente pode cair numa armadilha, na afobação, se é o primeiro projeto, se tá precisando de dinheiro, a gente fica naquela afobação e quer fechar o projeto a todo custo. Mas pode vir uma frustração, imagina se trabalhar a semana inteira num projeto e você não receber por ele. É muita sacanagem. Então, sempre fique atento, é isso. Beleza? Quer ser meu aluno na comunidade Filamix? Clica no link que tá aqui na descrição e venha fazer parte da nossa comunidade. Tem grupo exclusivo no WhatsApp pra gente trocar ideia, trocar figurinha. Beleza? Compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. Deixa o like pra eu saber que você gosta desse conteúdo. E a gente se vê. Até a próxima.